Calças, blusas, capacetes, luvas e mal dá pra ver quem está ali dentro. De longe, todos parecem iguais. Dentro do campo, o que interessa são as incríveis jogadas. Mas algumas partes do uniforme deixam à mostra a cor da pele, que um dia foi um problema para jogadores negros da NFL. Havia um pouco nos anos 1920. E em 1934, todos os jogadores vinham e disseram que não havia mais pessoas negras na NFL. Então, todos foram fora. E em 1946, a primeira time contratou um jogador negros. Depois disso, o número de jogadores negros não parou de crescer na modalidade, chegando a representar aproximadamente 70% dos atletas. O sucesso fez com que os grandes times abrissem as portas para os novos talentos do pedaço. Mas eles continuaram sendo comandados, na grande maioria das vezes, por brancos. Muita coisa ainda precisava mudar. Os motivos para essa desigualdade eram incertos. Incomodavam o advogado e amante do esporte, Jeremy Duro. Os donos dos grandes times alegavam que não contratavam técnicos negros por não conhecerem nenhum, já que nos círculos sociais só conversavam com ex-jogadores brancos. Alguns ainda falavam em uma diferença intelectual, que deixava Jeremy inquieto. O advogado decidiu criar uma lei chamada Ronin em 2003, para dar mais oportunidades para os treinadores afrodescendentes. Se você está procurando um treinador, você tem que entrevistar uma pessoa de colorado, pelo menos para a posição. Mas o que nós encontramos é que quando você senta duas pessoas juntos e eles falam sobre algo de interesse mutuamente, o decisivo faz mais interesse em aquele indivíduo do que ele teria antes. Isso aumentou o número de treinadores de colorado que são treinadores de treinadores, de um em 32 a um em 8 em 32, em cerca de 5 anos. A proposta funcionou. Tony Dung foi o primeiro beneficiado. O técnico que havia sido demitido sem motivos antes da lei foi o primeiro treinador negro a vencer o Super Bowl. Depois dele veio Mike Tomlin, que também garantiu o título. Eles mostram que definitivamente a capacidade não pode ser julgada pela cor da pele. Aqui no Brasil não é diferente. No futebol, o maior espetáculo esportivo do país, negros também têm dificuldade de comandar os times dali, do lado de fora do campo. Esse tipo de preconceito no Brasil nunca é coisa aberta. É sempre tudo muito enrustido, porque na verdade as pessoas não têm coragem de se manifestar em público que ela é racista. Então tudo fica muito entre linhas. Vi algumas situações dentro do clube e realmente me desagradou bastante, mas você realmente fica com um pouco de mãos atadas, você sozinho não pode fazer nada. Chichateia, fica magoado, mas releva e a vida segue, quando na verdade não poderia ser assim. Jogadores negros estão presentes em vários times do mundo. Um craque da modalidade mostra que merece até o posto de melhor de todos os tempos. Mas o que falta para técnicos negros assumirem cada vez mais os clubes grandes? No Brasil a dificuldade não é só no campo esportivo. Há uma dificuldade dos negros assumirem qualquer cargo de chefia, de liderança nas instituições brasileiras. Temos que rever o que nós estamos fazendo para que esse grupo como um todo, de forma geral, alcance oportunidades iguais. O que acontece no Brasil, por exemplo, o número de técnicos brasileiros negros é muito pequeno. Mas isso é um reflexo da nossa sociedade, que permite a esse conjunto da sociedade não se inserir nesses cargos de dirigência. Muitas vezes tratam esses treinadores de uma forma covarde, cruel. Ganham, inclusive, muito menos do que os treinadores brancos. A posição de técnico da seleção brasileira, topo da pirâmide de sucesso de um treinador, nunca foi ocupada por um negro. Nos últimos dias, vimos muitas especulações sobre quem seria o substituto de Felipão. Nenhum afrodescendente foi indicado na maioria das pesquisas populares. Uma consequência da falta de oportunidades do passado. E para quem conseguiu destaque, o orgulho vem em dobro. O campeão brasileiro, depois de 17 anos pelo Flamengo, eleito o melhor treinador do ano. E eu acredito, sim, que a gente vai sofrer muito ainda, como está acontecendo. Mas eu acho que a gente vai abrir porta para os outros no futuro, para os outros negros no futuro. Talvez não vai sentir o passar pelo que nós estamos passando hoje. É sempre preciso um primeiro passo para que as mudanças aconteçam. Neste ano, vimos um fato marcante. Aconteceu o primeiro Fla-Flu com técnicos negros. Exemplos que reforçam a esperança de um futuro mais digno. E a reflexão sobre o assunto continua sendo a principal arma.